Música Vamos lançar essa rejeirinha bem puladinha pelo salão E eu me prenda, matando o passo bem no compasso do coração Vamos lançar essa rejeirinha bem puladinha pelo salão E eu me prenda, matando o passo bem no compasso do coração Pula, 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 gina Pula, 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 pia Fala, 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 fala Na sala mais um prêmio, que é em frente, se dá em tua mão Na sala mais um prêmio, que é em frente A sala mais um prêmio